Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Estou aqui de volta com a parte 2 das comprinhas, né? Uns produtinhos que chegaram depois daquela parte 1 lá do vídeo, né? Porque Milena a louca todo ano, né gente? 1º de janeiro Milena da louca, especialmente pra comprar perfume, porque é uma época muito boa, né? Pra comprar perfume e teve muita promoção na Black Friday, mas acabei não aproveitando, né? Muita coisa, mas comprei algumas coisinhas aqui. Então vamos lá, vou começar aqui por Enjoei, aquele site, né? Que é muito bom pra quem compra, mas pra quem vem não é tão legal. Porque a taxa é muito alta. Mas eu recomprei, gente, o suite do Boticário. Essa aqui é a minha embalagem antiga, tá? Porque o que eu comprei ainda está chegando. Sabe essa de transportadora? Transportadora que é só o nome, né? Porque são pessoas CPF que ficam ali entregando os produtos. Então assim, eu comprei em Enjoei e disseram que já chegou, mas ainda não chegou. Eles fazem isso. E aí 2 dias, 3 dias depois, quando eles querem, eles vêm mandar. Eles vêm trazer o produto da pessoa, né? Então o suite, o capricho suite do Boticário, gente. Esse perfume é maravilhoso. É uma delícia. Ele foi reformulado. Ele está uma água de chuchu, gente. Não dá nem pra criança, assim. Aquele negócio bem fugaz, bem volato. E esse aqui, ele tem um cheirinho de morango. É como se fosse light blue. Em vez de ter aquele super limão, é um morango azedinho. Então eu sou apaixonada por esse perfume. Ele tem cheirinho também que lembra um pouco de chiclete de morango, né? Na melhor forma possível. Então assim, eu gosto muito dele. Muito mesmo. Então eu recomprei. Eu comprei e paguei 30 reais num cheião, né? Então foi assim, super achado. Porque eu já vi por 250, 300 reais esse perfume. Então assim, eu espero que a transportadora traga, né? Quando chegar eu mostro a vocês lá nos stories. Aí comprei, né? Se vocês não estão percebendo, mas eu estou cheia dos cabelos brancos aqui. Por quê? O mês de dezembro. E agora, a gente também lavei muito minha cabeça. Ainda bem, né? Por causa do calor. Então assim, passava dois dias. Nossa, sabe quando o couro cabeloso você está sentindo que já está com um cheiro meio assim? Aí eu, não. Eu tenho que lavar meu cabelo. Então assim, lavei bastante. E aí a tintura, ela cai mais rápido. A tintura que eu uso é a Nato Cor. Então eu compro... Dessa vez eu comprei três caixinhas. Porque o meu cabelo está grande e cheio, né? Três caixinhas. Além do que, né? Eu lavei muito o cabelo. E assim, eu uso blowgames, né? Vocês já sabem e tal. E funciona, tá gente? Para quem acha que não funciona. Para quem tem rei tem problema. Mas para mim funcionou. Está funcionando bastante. Então meus cabelos brancos estão aqui muito compridos, né? Se fosse somente pelas lavagens. O cabelo ia ficar assim mais avermelhado. Tem várias áreas aqui que são mais avermelhadas. Que possivelmente é aquela queda da tintura. Mas não sai completamente, né? Nunca sai completamente. Então assim, essa parte aqui que está branca é muito devido também ao crescimento. Você sabe que o cabelo branco, né? Ele tem um crescimento mais acelerado do que o cabelo pigmentado normal. Já falei isso com vocês no vídeo de grisalhos, né? Então ó, eu comprei aqui minhas três tintinhas. Vou chamar minha mãe para poder aplicar. Para ficar assim, uma aplicação mais... É... Mais uniforme, né? Comprei outros produtinhos aqui, gente. Eu comprei Novex. Cadê o outro? Ah, tá aqui, ó. Comprei esses dois aqui. O bambu da Novex. Que era uma máscara minha que eu já tinha doado. Mas eu senti falta dela. Eu gosto bastante dela. Essa aqui, inclusive, é a nova fórmula. Tem o mesmo cheirinho, basicamente. Um cheirinho assim meio de pepino. Eu gosto bastante dela. E vende nessa embalagem aqui de 210 gramas lá no Amazon. Eu paguei R$4,50, tá? E eu comprei essa aqui também de água de arroz, tá? Gravei para vocês um vídeo de rotina da semana, né? Então, eu incluí esse aqui, né? Para testar, porque eu estava bem curiosa. Vi as pessoas falando que deixa o cabelo bem brilhoso. Então, eu vou mostrar para vocês se ficou ou se não ficou lá no vídeo, tá? Ah, e esse aqui também foi no Amazon. Paguei R$9,00. Essa vem com R$400,00. Deixa eu mostrar para vocês. Teve várias coisinhas da We Pink. Mas, assim, tem uma caixa aqui cheuna, né? Porque eu sempre aproveito promoção quando está R$39,00, sabe? Os Body Splash, R$130,00. Os perfumes, né? Que são as colunas, que chamam coluna. Mas, na realidade, são outro parfum. Então, eu mostrei para vocês lá nos stories. Para quem não me segue, me siga lá no Instagram. Dá aquela focinha, né? Então, eu vou começar aqui pelo Livin, né? O Livin da We Pink. Que, inclusive, saiu por R$42,00, gente. Eu tenho a nota fiscal, tá? Se vocês quiserem ver. Ele é um produto bem caro. Eu acho que ele está saindo uns R$90,00 ou mais. Ele vem com 120ml. E vem dizendo que vem com vitamina E, aminoácidos, vegetais. Então, assim, não é nada, sabe? Nossa, super reconstrução. Eu senti muita maleabilidade no cabelo, né? Então, eu gostei muito desse finalizador aqui. Eu só usei para secar natural. Você pode usar, assim, para fazer fontes de calor. Ele é um Livin spray. Que eu gostei que ele vem aqui com essa tampinha dentro, né? Vamos com a tampinha de fora. Aí, você agita e ele tem uma textura quase que de creme. Tem o cheiro, mesmo o cheiro lá do óleo, né? O cheiro do perfume Olympia. Uma coisa muito chique, né? Não sou muito fã do cheiro do Olympia. Mas, assim, vamos convir, né? Que é um cheiro gostoso, né? Eu só não gosto porque é a nota de sal no perfume mesmo. Mas, assim, aqui no Livin e no Olhozinho, acho maravilhoso. Então, além do Livin, eu comprei também o Olhozinho, né? Para ficar de backup. Sai por R$42,00 também, né? Então, assim, às vezes tem várias promoções. Então, tem vezes, né? Que tem as promoções, né? De dois preços no site, sabe? Então, assim, as colônias são R$130,00. E o resto dos produtos, sabe? Bora splash, hidratante, óleo, não sei o que lá, né? Corporal, sai por R$42,00. Então, eu aproveitei. E aí, para falar em óleo, eu comprei aqui o The Oil. Esse aqui é daquele perfume azulzinho, né? Da Virginia Fonseca. Que é o Aqua. Que é um dos perfumes nacionais meu que mais amo. Então, ele é inspirado naquele perfume Versace, né? Vou deixar a imagem para vocês. O Dylan Turquoise. Eu sou apaixonada por esse cheiro, gente. E da We Pink, eu gosto ainda mais. Porque tem um toque um pouco mais docinho. Ali, em vez de ter goiaba, ele vem com cassis, né? Que é uma frutinha um pouco mais doce. Aquele cassis mais maduro. Então, o The Oil. Eu tenho vários The Oil. Eu tenho um rosinha, sabe? Eu tenho um rosinha aqui, que é do Infinity. Eu tenho o do Untouch. Eu tenho esse. Eu tenho o do Obsessed. Eu gosto demais. Eu estou querendo também. Aí, o do Liberté. Que eu gostei muito do perfume Liberté. Eu já mostro a vocês. Então, assim. Ele é um óleo. Olha, o cheiro bem forte. Ele é um óleo de banho, tá? Você usa assim no banho, você enxaga. Às vezes eu nem enxago. O corpo fica bem gostoso. Ele deixa, assim, um... Aquele toque seco. O nosso cheiro é bem... Bem concentrado o cheiro. Então, ajuda até na fixação do perfume. No caso, você tenha problema, né? De fixação. E, assim. Eu gosto bastante dos óleos da Virginia. Eles têm uma base, assim, vegetal bastante boa. Com óleo de abacate. Óleo de amêndoa, sabe? Eu gosto bastante dos óleos da marca. Aliás, eu gosto de vários produtos da marca. É... Continuando aqui. Pelo azulzinho, né? Pore Blyx. Era um perfume que eu tinha curiosidade. Porque ele foi inspirado... É... É... No Herba Pura, né? Estou dizendo assim que foi inspirado. Pra mim foi, né? Porque é praticamente o mesmo cheiro do Herba Pura. Da marca Zerjof. Escreve... Zerjof, né? Mas tem essa pronúncia. Então... É uma marca de nicho. Gente, eu estou apaixonada. Eu já usei muito desde que chegou. Então, assim. É um cheiro. Que muita gente pode até considerar um cheiro masculino. Pra mim não é. Porque ele tem uma madeirinha no fundo, sabe? Ele tem um tom aromático. Ele é bem frutal. Um frutal, assim. Levemente doce. Nada muito... Não é gourmand. Ele é fresco, sabe? Então, ele é fresco. Ele tem um fundo, assim. Nossa, muito gostoso. Gente, eu estou apaixonada por esse cheiro. Eu, inclusive, já comprei o perfume. Encomendei o perfume mesmo, né? Porque eu comprei esse aqui pra poder cheirar. Porque eu vi as resenhas. Muita gente não sabe. Ah, é bom. Mas não. Sabe? Eu vou comprar o Splash, né? Que é 42 pra poder cheirar. Apaixonada. Nada menos do que esse. Tem um cheiro que lembra a natureza. A coisa verde, sabe? Também mais frutal ao mesmo tempo. E tem aquele fundo, assim. Muito gostoso. Muito bom mesmo. É... Continuando aqui, né? Para o Body Splash Infinity. Infinity é um perfume que eu amo. Na minha pele tem uma fixação maravilhosa. Agora tem dias que não fixa tanto. Não sei o que é. Mas ele é bem oleosinho. E esse Body Splash aqui, você borrifa. Você vai sentir bastante a presença do álcool no começo. Mas depois... Ó, tipo, bastante alcoólico. Mas daqui a pouco ele fica bem fortezinho, sabe? Então, assim, eu gostei. Mas dos Body Splash que eu já usei da Virginia. Esse aqui foi o mais alcoólico de todos, tá? É... Se você já comprou aquele outro perfume rosinha, o Pink, me fala aí. Porque, assim, como tem nota de cor, eu não sou chegada a coco. Mas, né? Me conta aí se você gostou. Mas esse aqui eu gosto demais. Esse aqui, ele tem um cheiro, assim, que vai na vibe do Egeo Dout. Mas de uma forma mais elegante, sabe? Mais bem trabalhada. Pronto. Agora o perfume chegou. Hum, uma delícia. Um cheiro doce maravilhoso, assim. Bem diferente, sabe? Bem diferente de vários gourmands que eu tenho aqui em casa. Olha que eu tenho muitos gourmands. É... Continuando, né? Pra um, assim, que é assim. Aquele amo, eu odeio. Que é o Body Splash. É... O nome dele é VF Honey. Inclusive, ele nem vem dizendo aqui VF Honey. Não sei porquê. É... Mas o perfume... Eu vi as resenhas. As pessoas escolham, mano, com a cara do perfume, sabe? Não gostaram. Ele vem com bastante cardamomo. O cardamomo é uma especiaria. Ele vem com tanto cardamomo que ele fica, assim, meio atalcado. Um cheiro que lembra também incenso. Eu não vou nem borrifar ele aqui no meu braço. Porque, assim, a eternidade não sai. Mesmo tomando banho, não sai. O bicho é muito potente. Eu fico imaginando o perfume mesmo. O perfume é bem bonitinho. Eu já pensei várias vezes em comprar ele. Mas depois que eu senti esse aqui, eu não vou... Acho que eu não vou comprar o perfume, não. Tá? Não sei que reformulem. Mas, assim, por enquanto, tá um cheiro bastante forte de cardamomo. E aí, assim, já nas últimas da evolução. Depois que eu tomo banho e sai mais o cardamomo, fica um pêssego bem gostosinho, né? Um pêssego ultra encalda, né? É aquele cheiro de pêssego mesmo. A fruta que você acabou de cortar. Então, assim, eu gostei muito do toque do pêssego. Mas eu gostaria bastante que não tivesse tanto cardamomo, sabe? Então, fica sempre o perfume bem incensado. As pessoas que fizeram resenha, é esqueceram de falar desse toque incensado. Que é justamente isso que ele traz. Esse cardamomo, tá? Aí, eu comprei aqui, gente, dois Obsessed. Eu gosto muito do Obsessed. Inclusive, eu já tinha comprado um. Mas eu acabei dando pra uma amiga minha e senti falta dele. Eu disse, ah, vou comprar de volta. Gente, é muito, muito igual. Aquele perfume das perninhas pra cima do Jean Paul Gaultier. Esqueci agora o nome dele. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, esse perfume aqui é ainda mais potente. É ainda mais licoroso. Quando você aplica assim, você sente assim que ele tem um toque ali. Que é como se fosse um toque mais... Um pouco mais sintético, sabe? De mel mais sintético. Mas quem tá sentindo, nem sente isso. Tanto que minha amiga chega, meu filho, o rastro dela fica. Ela era apaixonada pelo Lavia Belle. Ela gosta do Lavia Belle ainda mais. Depois que eu dei esse aqui, o Obsessed dela, ela ficou realmente obcecada por ele. Então, pra ela, todos os perfumes são fracos, né? Diante desse aqui. E realmente, o perfume é bem forte. Então, assim, é um perfume mel. Eu vi até aquela menina lá do Ficando Gata, né? A Bia falando que comprou e não gostou. Claro, não faz estilo da Bia se ela tivesse pesquisado antes. Ela teria visto que é bastante mel. Que foi inspirado nesse perfume lá do Jean Paul Gaultier. Né? Então, assim, ele é ainda mais forte do que o próprio Jean Paul Gaultier. Comprei também o Body Splash. O Body Splash, gente, assim... Assim como o perfume, tem uma fixação absurda. Tem uma projeção ainda mais potente, né? Porque, assim, ele é mais volato. Ele vem com mais álcool. Então, ele projeta ainda mais, gente. Meu Deus, eu não vou nem respirar aqui. Porque, senão, não vou sentir mais nada. Porque ele é um cheiro de mel. Então, assim, vale muito a pena. Por 42 reais, dá um banho. Vários perfumes do Boticário, da Natura, que custam, sabe? 200 reais, por exemplo, né? Foi inspirado e tal. Ele vem aqui dizendo que o extrato tem amor a cereja de maçã. Sem nada disso. Eu sinto mel, uma coisinha, um toquezinho um pouco cítrico e tal. Mas, realmente, prevalece mais mel, mel, mel. É um perfume um pouco mais linear do que o próprio Jean Paul Gaultier, né? Que ele tem uma evolução melhor, né? O perfume original. Mas, assim, pra quem gosta de cheiro de mel... Gente, é o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro daquele outro, tá? E olha que, assim, eu sou chata pra perfume contratipo, sabe? Próximo aqui é esse aqui, que eu não gostei muito. Esse aqui foi um dos que eu, sabe, menos gostei. Que é o Infinity Star. Quis tanto ele, porque ele é inspirado no Angel. Hoje em dia eu gosto bastante do Angel, né? Eu tenho ali, acho que uns dois ou três Angel. E fora as outras versões do Angel. Mas esse aqui, como se lembrasse mais o Angel tradicional. Mas, assim, quando eu espirrei, não achei que lembra tanto. E achei que ele é muito fugaz. Não sei se é só o meu, se é questão de lote. Mas não fixa tanto na minha pele, sabe? E, assim, eu achei ele, assim como o amarelinho que eu mostrei pra vocês. Eu achei ele muito incensado. Achei ele muito especiado. O Angel, ele tem, sim, as especiarias. Mas ele tem uma doçura do começo ao fim. Né? Hoje em dia eu consigo sentir essa doçura do começo ao fim. Já esse aqui, eu já achei ele mais seco. Sabe? Seco nessa questão aí das especiarias. Então, assim, eu gostei, mas eu não amei. Não achei, assim, que, é, sabe? Meu Deus. Dá super pra substituir o Angel. Não dá pra substituir o Angel. Ele tem o patchouli que não é terroso. O patchouli do Angel, eu já sinto ele mais terroso aqui. Eu já sinto mais aquele patchouli hortelã. Sabe? Aquele patchouli mais fresco. Assim. Então, assim. Não gostei muito. Ele lembra alguma coisa, mas, assim, sabe? Parece um outro perfume, mas que não lembra o Angel. Então, assim. Assim, poderia até ser um perfume autoral da marca. Porque eu não achei que seja tão parecido, assim, com o Angel, tá? É, próximo aqui, gente. Já mostrei aqui o óleozinho, né? Já mostrei o óleozinho, um booster repair. Comprei, né? Fiz backup desse óleo aqui maravilhoso. Então, também sai por R$42,00. É, próximo aqui é o The Oil Obsessor também. Que eu não vou abrir, né? Porque é o mesmo cheiro do perfume. Então, comprei o The Oil também. Muito bom. E, assim, fiquei totalmente apaixonada pelo Liberté, né? Então, eu vi a campanha desse perfume aqui. E aí, assim, quando eu vi a campanha, não fazia ideia em qual perfume era inspirado. Até porque as notas nem batem muito com as notas do Delina, né? As notas do Delina têm, assim, lixia bem proeminente. Aqueles dizem que é romântico, mas não é. Na minha opinião, é lixia. Lixia, lixia com rosas, com um fundo, assim, muito... Um com fundo almiscarado, sabe? Tem até almisca aqui no fundo. Deixa eu ver o que eles falam aqui. Notas de fundo, açafrão, baunilha, amba e luz. Que é, vem uma base almiscarada, assim. Gente, esse cheiro aqui, ele é um cheiro encantador. Encantador o cheiro daquela menina, daquela moça limpa, daquela moça refinada, requintada, sabe? Aquela moça chique. Então, assim, é um perfume que, na minha opinião, dá pra todo mundo usar. Todo mundo que eu falo, a todas as idades, tá? É adolescente, vai gostar. Então, assim, gente, é um cheiro muito elegante. Um cheiro maravilhoso. Depois, com certeza, eu vou fazer backup. Porque, gente, Delina tá custando mais de 3 mil reais, né? Então, não tá dando. Então, gostei demais do Liberté. Depois eu vou adquirir outro desse, o Body Splash. E o óleozinho, né? Por enquanto não tem hidratante, mas quando tiver também eu vou adquirir. Então, assim, fiquei verdadeiramente apaixonada pelo Liberté. Na minha opinião, é um dos melhores aí da marca We Pink, sabe? Então, assim, em relação ao Delina, eu acho esse aqui ainda mais forte que o Delina. O Delina, ele é um pouco mais delicado, sabe? E tal. Esse aí tem uma fixação absurda também. Depois de tomar banho, você ainda sentir. Quem vê, pensa que eu tô fazendo propaganda da We Pink, né, gente? Mas não, paguei tudo com o meu dinheiro, tá? Infelizmente. Vamos lá, continuando aqui, né, pras comprinhas. Eu acho que de We Pink, já foi de Enjoei, já falei. Né? Continuando aqui, eu comprei lá no Amazon Metal Detox. Ele vem numa caixinha muito linda, tá? Ele não vem assim peladinho, não. Ele vem numa caixinha que, inclusive, não vem plastificada, né? Pela questão aí da L'Oreal. De plástico, de mini redução de plástico. Então, gente, esse produto aqui é um dos melhores produtos que meu cabelo já viu na face da terra. Ele é um sérum, ele não é liberado. Realmente, ele vem com parafina líquida. Não, acho que ele vem com isoparafina na composição. Mas, gente, ele é uma coisa sensacional. Ele é assim, olha só que coisa deliciosa, gente. Isso aqui pra um cabelo poroso. Meu Deus do céu, é uma das salvações, sabe? Claro que cabelo poroso, gente, tem que corrigir ali as cutículas, né? Mas, gente, ele dá um jeito no meu cabelo. Meu cabelo aqui nem tá com essas finalizações todas, vocês tão vendo, né? Mas ele, nossa, assim, é uma coisa realmente escandalosa. Esse produto, ele é maravilhoso mesmo. Ele não é tão siliconado. Ele não traz esse aspecto tão siliconado como, por exemplo, os óleos da Kerastase. Como o próprio óleo ali, é, Gold Quinoa, né? Da L'Oreal. Mas é maravilhoso. Então, ele, ele, o que é que ele faz, né? O principal, a principal função dele é evitar novos depósitos de metais pesados. Milena, não faço tintura, descoloração, eu preciso. Não, você pode investir em qualquer outra coisa na sua vida. Mas, assim, eu gostei muito. E como eu trabalho aqui na internet, vocês me pediram muito esse óleo também. Eu queria muito ele. Aí, eu adquiri por R$130 e pouco, inclusive, na compra recorrente do Amazon. Que eu já mostrei pra vocês aqui, né? O lereado pra você economizar na compra recorrente caso você seja assinante do Prime. Se você não é, vale a pena você ser, tá? Então, o Amazon é um dos parceiros aqui no canal, né? Então, eu sempre tô comprando no Amazon porque tem frete grátis, né? Tem todos os benefícios que vocês já sabem. Se você não sabe, entra lá no Amazon e procure, porque realmente vale muito a pena. E esse cheiro maravilhoso, é um cheiro cítrico muito elegante, delicioso, tá? E aí, pra fechar com chave de ouro, é... É, eu acho que eu já mostrei tudo, né? Eu acho que sim que eu já mostrei tudo. É, pra fechar com chave de ouro aqui, eu vou abrir este perfume, gente. Narciso Rodrigues Cristal. Narciso Rodrigues Cristal é um perfume floral. Aquele floral rosado. Que eu acho que toda mulher deveria ter, como diz minha amiga Mítia. Toda mulher deveria ter. E é isso que ele... Nossa, gente, ele é... Ele tem um fundo almiscarado. Ele tem, assim, um cheiro de peônia, de rosa delicada. Não é aquela rosa vermelha, meu Deus do céu. Rosa, por exemplo, do Delina, que é mais carregada. Não, então eu vou abrir aqui com vocês. Eu comprei lá no site Pequi Perfumes. Não vem com aquele selo, né? De originalidade, a de Pequi, que é obrigatório aí para as lojas... Como é para cosméticos, né? As lojas oficiais, né? Da internet. Então, assim, é uma loja que vende mais barato. Inclusive, esse perfume aqui, para encontrar a minha amiga, é nó cego. Ele, na Sephora, sempre esgotado. Eu cansei de mandar a mensagem lá para a Sephora me avisar. Mas nunca chega, nunca chega. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nenhuma loja tinha esse perfume aqui. Nenhuma loja tinha. E eu disse, não, eu vou comprar lá na Pequi Perfumes. Porque foi onde a minha amiga, a Mítia, comprou. E foi ela que me apresentou a esse cheiro aqui divino. Ele não é nada menos do que divino, tá? Deixa eu tentar abrir aqui a caixa dele sem rasgar, né? Sem fazer muito estresse aqui. Ai, que delícia, gente. É um perfume que, inclusive, falei para vocês na pré-black que eu ia ficar de olho, mas nem adianta. Não tinha nem antes da black. Não teve na Black Friday, não teve. Olha só a embalagem desse perfume. Olha só que coisa mais rica, gente. É o melhor Narciso Rodrigues de todos os tempos. O melhor. Nossa, ele se superou. Não dá para sentir assim, né? Então, vamos lá. O perfume está lacrado. Eu tenho que apertar três vezes o borrifador para poder sair. Então, vamos lá. Apertar com um, dois, três. Isso mesmo. Ai, meu Deus. Totalmente original. Maravilhoso. O cheiro da elegância. O cheiro da elegância, gente. Como eu quis esse perfume. Ele está custando, acho que, seiscentos e pouco parcelado. Quinhentos e cinquenta no Pix. E se você for comprar fora da Petit Perfumes, minha filha, você não vai pagar menos de novecentos não, né? Ele não. Ai, meu Deus do céu. Que cheiro encantador. É um cheiro encantador. É um cheiro floral adocicado. Adocicado, mas que não é gourmand. Que não é super frutado, sabe? Você sente ali aquela frutinha. Nem sei as notas aqui para dizer para vocês. Ele tem bergamota, rosa, essência de cedro. Isso. Ai, meu Deus. Mas tem muito mais coisa aqui que eu agora não sei falar para vocês. Mas eu vou trazer uma resenha dele. Olha só. Meu Deus do céu. Que frasco lindo. Olha. Ele é assim. Ele lembra isso. É a pureza. Esse tom nude, sabe? É um cheiro encantador. É um cheiro para ser assinatura para qualquer pessoa. Se você trabalha em ambiente fechado, quente ou não. Ele é lindo, gente. Esse perfume. Eu vou... Inclusive, vou passar. Porque eu vou já passear ali com o Elis. Eu vou passar. Ele é um eau de parfum. Ele tem uma fixação maravilhosa. Apesar de ser um perfume que não é, por exemplo, um Obsessed. Que não é um Jean Paul Gaultier. Mas ele é perfeito demais. 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 Dá para tomar banho. Dá. Mas assim... Borrifo muito não. Porque você pode ficar um pouco sufocado aqui com o Musque, né? Com o Almisca. O Almisca aqui é aquele Almisca luminoso. Sabe? Não é aquele Almisca que lembra coisa velha e tal. Não. É um perfume assim que dá também para todas as idades, tá? Então, é um perfume ideal para você presentear uma noiva, sabe? Para usar no dia do casamento. No dia do batizado de Elis. Gente, é um perfume lindo. Lindo. Então, para mim, foi a melhor aquisição da minha vida, sabe? Esse perfume dos perfumes que eu mais gostei. De cara. Eu nunca fui muito fã dos Narciso Rodrigo. Já tive vários. Outro parfum. O Toalete. Já tive o... É um podre. Não gostava tanto. Sabe? Mas esse aqui, minha amiga. Esse aqui. Ganhou meu coração de uma forma encantadora. Então, é um perfume encantador. É... Passem alguma séfora aí para sentir, sabe? Porque realmente vale a pena. Se você gosta de perfume delicado. Mas sem aquele perfume... Mas sem ser aquele perfume ultra fugaz, tá? Então, Narciso Rodrigues. Eau de Parfum Cristal. Delicioso. Maravilhoso. Foi esse aqui o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por chegar aqui até o final. Se você chegou aqui até o final. Não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Que aqui eu falo sobre conteúdos de cabelo. Beleza. Beleza, né? Então, se inscreva aqui no canal. Deixa um joinha que me ajuda muito. Deixa aqui um comentário do seu perfume favorito. Das suas comprinhas agora loucas do mês de janeiro. Que eu vou adorar saber. Sendo de farmácia. Barato, caro. Vou adorar saber. E se você está chegando aqui agora no meu canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.